Salve, salve galera, estamos de volta aqui com a continuação de Uncharted 4 para Playstation 4 E vamos continuar nossa querida busca pelo tesouro de Henry Avery Galera, de primeira mão queria agradecer de coração mesmo a todos os inscritos que estão acompanhando o trabalho que a gente está fazendo aqui no canal A nova interface que é fazer gameplays de Playstation 4 Em breve eu vou estar trazendo novidades para vocês, sorteios, alguma coisa boa eu vou estar trazendo para vocês Então aquelas pessoas mesmo que estão gostando aí dos vídeos, já deixam seu like aí para ajudar o canal Isso é muito importante galera, para o canal crescer e continuar ainda mais trazendo vídeos e novidades para vocês Eu vou estar trazendo no ramo de PS4 aí, a galera que curte E em breve eu vou estar trazendo também Xbox One Não sei como é que eu vou fazer isso, mas vou estar trazendo para vocês também Ok, então compartilhe aí para seus amigos que gostam de jogos Quem quiser que eu faça gameplays de outros jogos aí, vai falando galera que eu também faço, tá Arranjo, compro o jogo para fazer Beleza galera? Então queria agradecer mesmo a vocês Então vamos continuar aqui a nossa busca Olha só É só pode descer, não tem nada para ir né Então vamos dar uma olhada aqui Creio que é para sair A janela então Caramba, achei que eu ia Então tá, vamos lá Ó Esses canhões parecem ter sido aperfeiçoados Sim, defesas improvisadas Acho que não esperavam lutar uns contra os outros Acho que não Então vamos entrar galera Ver o que encontramos aqui Até agora nada demais Ah, lance legal com a água Hora de nadar de novo eu acho Também acho Nate Beleza Opa, opa Mais forte do que parece Ih, caramba Pô Helena, não tem como fazer um Ótimo, valeu Então faz aí Agora Pelo menos não é peso morto igual Igual Suílvan E era mesmo Um elogio Normal Faz bem Nate, faz bem Consegui Vou encontrar um jeito de você subir Pois é Pois é Pois é Tudo bem Fica aí Vamos lá Derruba aí pra ela Isso aí Ok, ótimo E agora E agora José Opa Oh Helena Sai da frente Delícia Ok Ei, olha O símbolo de Thomas 2 Então estamos na mansão dele Segundo no comando Subindo na hierarquia dos piratas Olha só galera Acho que encontramos a festa Acho que a gente está atrasado Ei, Nate Dá uma olhada É outro símbolo Ah, meu Deus O que? São eles Helena, são os capitães piratas que fundaram Libertalia Mas que droga aconteceu aqui? Eu não sou uma perita forense Mas diria que Foi a bebida? Parece que sim Então isso era algum tipo de Seita suicida de piratas Ricos? Acho difícil Não com eles Em nome de Lord Avery Os convido à minha mansão amanhã ao pôr do sol É chegada a hora de abandonar as animosidades E nos reunirmos sob o estandarte de Deus E da liberdade Assinado Thomas 2 O que você acha? Thomas 2 Henry Avery Os anfitriões não ficaram pra arrumar a bagunça que fizeram Que falta de cortesia da parte deles Ok, então Esses caras geraram Uma revolta total quando reivindicaram a posse do tesouro Deram conta dos colonos Mas ainda precisavam se entender E eu acho que aqui as coisas Esquentaram Então Avery e Tio Convidaram eles Para Para que mesmo? Abandonar as animosidades Abandonar as animosidades Avery Propõe um brinde Por Deus e liberdade E todos tomam um gole Com exceção dos dois E é isso Todo tesouro de libertária caiu na mão de apenas Dois homens Esses são Alguns dos maiores piratas da história E todos morreram Num só instante Nessa mesa Isso é incrível É É, me desculpa Eu Desculpa Tudo bem Então Já que os anfitriões Não estão na mansão do tio É melhor irmos até a do Avery É Vamos lá Então tá galera Vocês viram aí né pessoal O que aconteceu Maior merda hein Vamos continuar aqui Em nome do Lorde Irving Eu os convido a mansão amanhã Ao pôr do sol É chegada a hora de abandonar As animosidades E nos reunirmos sobre A estandarte de Deus E da liberdade Thomas Tio Comédia hein galera Pronto Para posteridade E da liberdade E da liberdade Ei Ei aqui em cima De bagagem Certo Tenho cuidado Eu tô bem Consegui Eu te encontro lá em cima Agora estamos oficialmente na casa do Henry Avery E aí Vamos lá. Palavra do dia, ostentação. E por que ele não matou o Thomas Tio? Ele era tipo o braço direito dele. Sim, era exatamente o que ele era. Imagina só receber ordens de um psicopata paranoico. Parece o meu primeiro emprego. Falando do produtor do seu programa de TV? Não, meu chefe no Macho Nacho. Você trabalhou em um Macho Nacho? Foi quando eu estava na escola. Você usava um chapéu daqueles? A questão é, meu chefe era psicopata paranoico. Ele era gerente de um Macho Nacho? Só olha, ok. E aí? E aí? E aí? E aí? Vamos lá. Vamos lá.